Olá, Leão, valeu! Olá, meus manos, olá, minhas manas, sejam bem-vindos a mais um vlog neste canal. Acho que é o primeiro vlog de 2022, não? Acho que sim. Então, o que é que temos para hoje? Hoje vamos à consulta e, muito provavelmente, vamos fazer uma ecografia, né? Então, achei interessante gravar, né? Por que é que não? Acabamos de comer, comemos um amulete de tomate com chouriço, meu Deus do céu. Não recebi o teu ovo, Guilherme. Recebi o ovo da criança. Eu já tinha comido a minha parte, ele comia dele, mas faltava a parte da criança, então... E a parte dessas vão ser descontada no meu... Ah, quem é que é o pai? Quem é que é o provedor? Então, e eu estava aqui a falar do chá de cachimbo, que está bem quente, estava aquele chá de cachimbo bem quente, que você bebe de décimo, você se sente... o peito fica quente, óbvio. Mas, meu, grávida pode me deixar de cachimbo. Só quer mesmo atrapalhar, meu, Vlore? Eu nunca perguntar, eu nunca perguntar lá. Grávida pode se tomar de chá de cachimbo, segundo a dona Eva. Fontes seguras. Ontem... Tá tipo fontes na Google. Ontem... Eu tô... Ajuda ainda aqui, amor. Eu não sei se já saiu o vídeo que eu falo um pouquinho, né? Do processo todo que tem sido essas últimas semanas, mas... Vocês estão vendo o meu gosto? Estou cheia de espinhos. Eu tô a tomar... Do gestor, né? Então, tá uma coisa assim interessante. Deixa eu mostrar. Ontem fiz um bolo. Bolo de coco. Tá uma coisa fofa, Jesus. Ok, tô a pôr literalmente o dedo no bolo. Isso não se faz, mas amém. Tá uma coisa fofa. E eu tava mais disposta pra fazer um bolo. Então, é isso. Partiu pro vlog, pro cabelo já está a olhar pra mim, porque... Meu, que talvez já estamos atrasados. Vamo-nos na clínica. E eu tava mais permitindo a pôr literalmente o bem. Tanto, é o meu gosto... 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 Eu tô num modo zen. Até a minha voz tá com o rosto que eu ia acordar agora. Chegamos da clínica, já eram 14, 14 e tal. Tava com tanta fome, dor de cabeça, que eu acho que era por causa da fome, né? Almoçamos, tomamos um funge misto. Quem me acompanha no Insta sabe que ultimamente eu só queria comer funge de milho e tal. Pra comer funge misto já é uma vitória. Fiquei bem contente. Funge misto com molho de tomate, carne grelhada e... Ah, aquelas folhas, é o quê? Aquelas folhas que se faz com a Lulu. Então, esqueci o nome agora. E a Ipacuyambuera, aquela moça não me caiu. Mas com a dor de cabeça, assim que comi, nem peguei mais no telefone e fui dormir. Mas vocês viram aí já, né? As batidas do coração e tudo mais. Agora acordei e dormi acho que umas duas horas. São 18 horas. Hoje, como é quinta-feira, tem célula, né? Mas como vocês já sabem, eu estou de repouso. E ainda continuo de repouso. Então, estou a evitar sair porque nós moramos no sexto andar. Subir desde a escada de seis andares, assim... É bastante trabalho. Não tem elevador aqui. Então, eu vou ficar em casa. Acho que estou com um pouquinho de energia. Por exemplo, eu ainda estou com essa cara assim que acordou. Agora eu estou me sentindo bem. Dor de cabeça já passou. E eu tenho algumas coisas dos kits para fazer. Alguns cortes para fazer. Então, acho que eu vou aproveitar. Vou fazer isso. Tô também umas bocas para desenhar. No papel de EVA. Enfim, né? No papel. E eu acho que, assim... A nossa decoração natal ainda está aí. Também tem muita coisa, né? Então, acho que se calhar... Ficou mais calma. Vou retirar também a decoração. Enfim, vamos ver. Mas só me apetece mesmo. Me apetece o quê? Não sei o que me apetece. Estou bem. Eu sei que estou bem. Feliz, porque fomos... Eu adoro sempre que vamos dar consulta. Porque eu sei que vamos fazer com grafia. E vai dar para ver e ouvir o VP. Então, é isso. Bora lá tacar nessas pedras dos kits. Então, como eu estava a dizer esse domingo. A minha equipe é que vai fazer o culto das crianças. Então, tem praticamente já adiantei quase tudo. Tem essa espécie de quebra-gelo. Eu finge que é bem quebra-gelo. É um papel, assim, mais grosso. Então, eu tenho que recortar cento trabalho, Jesus. Amém. Recortar cada peça, né? Eu suponho ter quatro quebra-gelos. E também fazer umas bocas com esse papel aqui. Por isso a cola. Aí tenho que buscar o palito também. Então... Ok. Terminei... De cortar e montar o primeiro puzzle. Deixa eu mostrar o que vocês... Ok. Ficou assim. Bom. Não montei bem, 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 né? Mas pronto. Deu para ver que... Dá para cortar e dá para montar. Tem umas três aqui. Porque dois vão para a sala dos kids. Que é dos seis aos nove anos. E dois vão para a sala dos juvenis. Que é dos dez aos doze. E eu estou aqui a cortar. Estou assistindo alguns vídeos no YouTube. E estava só aqui a pensar. Sei lá. Para compartilhar um pouquinho com vocês. Essas primeiras semanas de gestação. Tem sido bem interessante. Eu até comentei com a minha pastora. Meu Deus, pastora. Semana é fácil. Eu acho que é porque... Pronto. Por causa da cena da ameaça de aborto e tudo mais. Então... Um dia a pessoa está assim... Kind of... Tipo... Ok. E no outro dia... Veste o outro... Porque no sangramento está aquilo mesmo com a tua psicológica. E assim... A solução é só buscar Deus. E... E orar. E... Louvar. E assim... Inclusive... Tem... Dois... Esqueci. Ou são três. Mas tem dois louvores que eu sempre ouço. Quando eu estou assim... Sei lá. A precisar de fé. E a lembrar que Deus... É Deus. Um... É... Em inglês. Mas também tem em português. Em português é protetor. Protetor... Quem que canta? Ai. Enfim. Procure em inglês. E depois coloque em português. Que vai achar. Mas em inglês é protector. A Kimi Walker. Kimi Walker. É que canta. E o outro... É um louvor muito, muito antigo. Não é dar pra cristã. Mas tem uma vibe assim... Dar pra cristã. Que é... It is well. It is well with my soul. Não sei quem canta. Só escrevi isso. Também não sei se tem em português. Mas... Foram louvores que me ajudaram muito. Lembrar que as promessas de Deus são boas pras nossas vidas. Que Deus tem o melhor pra nós. E que Ele é o alfa e o ômega. Então, Ele começa as coisas e Ele termina as coisas. E... E é... Então... Tem sido bem interessante já ter essa preocupação por um serzinho tão pequeno. Mas que já impacta tanto as nossas vidas. Ter esse coração já tão inclinado pra Ele, né? Mesmo sem me conhecer. Ela ou ela. Eu continuo a falar a ela. Na minha mente é rapaz. E na doa bíblia também. Meu Deus. Nesse chave lá são seis meninas. Vamos ficar de boca. Já. Deixa. Termina aqui esses... Outros... Três passos. Olá, meu irmão. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Nós estamos aqui nos fazendo esse vídeo. Pra vocês. A ensinar. A pessoa que chegou a beijar da célula. Como é que foi a célula? É. Foi uma bênção. É. Perguntou se dá pra beijar no vídeo. Dá pra beijar no vídeo. Acho que dá, né? Somos casados, né? Acho que dá. Não, vai ter criança. Sou casada da criança. Sim. Eu me sobregui. Como é que foi? É continuação do vlog, mãe. Ah. Que começou hoje de manhã. Como é que foi a célula? Foi uma bênção. Foi uma bênção. Que bom. Começamos a ensinar duas pessoas. Eu e o Isaú. Fogo na terra. Depois elas se uniram. Ei, ei, ei. O senhor mostrou aqui. De facto, o meu número de pessoas. Aprendemos isso. Com certeza. Quem não aprende isso, já não vai aprender. E depois voltamos ao Luciano. Mas foi top. A palavra foi top. E depois, acabei partilhando algo que o senhor colocou em meu coração. Uau, sobre o quê? Sobre a fé. Uau, isso é uma lapizeira. É, lapizeira. 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 Estou arriscando só. Não estou. A lapizeira que está típula. Estou a fazer umas bocas aqui. E estou a arriscar com lapizeira. Amor, já cortou as quebra-cabeças aqui. Quero que eu vá montar um desses, tipo, literalmente ser para criança, né? Então, tem que demorar, assim, um minuto. Isso é só um quebra-cabeça? Sim, só que tem a imagem, né? Imagem. Mas tu já sabes, é irmão. Vibra sagrada, né? É. Começa quando? Valendo. Monta. Tá hoje. Tá hoje. Ah, é assim tão simples. Só isso. Mas se torna mais fácil ainda. Sagrada Bíblia é Bíblia Sagrada. Ah, é Bíblia Sagrada. Ok. Ah, bem simples, né? Ah, eu é. O Sagrada fica embaixo e em cima. Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia fica em cima. É, deixa eu ver essa mulher aqui. E eles que não estão com ela. Mas, tecnicamente, isso também nem se monta assim. Tinhas até a imagem à tua frente. Mas como é muito simples. Bem simples. Uhum. É essa imagem. Sure. Sure. E depois de algum tempo, ele montou. Sim, senhora. É, deu um pouquinho de trabalho, né? Um pouquinho só. É, tipo, nenhum. Nenhum. Bom dia. Obviamente, é outro dia. Estou aqui a fazer uma... Melhor mostrar, né? Então, estou aqui a fazer essa aveia com leite, semente de chia e são frutas congeladas, manga, que por si não está bem doce. Hum, oh my God. Banana, nanica, canela. Ah, e meu também. Coloquei um minuto no micro-ondas. Vou colocar algumas frutas aqui, um pouquinho de canela, pôr abelho, pra... Antes, pra hoje, tenho que desmontar a árvore de Natal. Tenho que gravar também um vídeo. Temos live hoje. No Insta, em comemoração aos mil inscritos. E há mais algumas outras coisinhas. Provavelmente, vou terminar o vlog quando terminar a árvore de Natal, né? Porque eu acho que aí, depois daí, não vou ter mais nada pra fazer. É isso. Então, família. Passou-se nada mais, nada menos que uma semana. Desde que eu estava a gravar aquele vlog. Quer dizer, este vlog. E... Não tem sido fácil... Fácil. Esses dias de reposo. Mas, ainda deixa eu explicar. Por que eu estou a parecer assim na vossa cara, né? Porque... Agora, comecei a chupar esse limão. E está me cair tão bem. Tu acha que esse limão está tão doce. Que assim... Levantou o meu ânimo. E pensei... Lembrei do vlog que eu comecei e não terminei. Então, enquanto estou com esse ânimo. Vim aproveitar pra terminar. Mas, assim... É assim que eu estou. Ontem fiz uma umectação. Você está vendo esse brilho aqui. Com azeite. Está aqui um monte de azeite aí no cabelo. E... Para ver se a pessoa... Revive. Porque eu já estou cansada de ficar só deitada. E, né? Assim... Até do meu quarto. Eu já estava ficando cansada de olhar as paredes do meu quarto. Então, o que eu fiz? Trouxe o quarto pra sala. Sim. Essa é a nossa cama. E... E aí, eu não temos dormido. E... Como não temos recebido uma visita. Fica aí. E desde o dia que eu coloquei esse colchão aqui. Me senti tão bem. Sei lá. Parece que... Parece que saí de casa. Parece que fui passar, assim, umas noites no hotel. Mas nessa sala da minha casa. Ai... E eu tinha dito que ia tirar do coração natal, né? Então... Está aqui. Não tirei nada. E... Sem disposição nenhuma pra tirar. Sei lá. Talvez vai ficar até dezembro desse ano. Não sei. Não sei mesmo. De uma coisa eu sei. Que esse limão... Tá muito cuidado. Sério. Eu acho que eu nunca... Nunca gostei tanto de limão, assim. E esses espinhos todos aqui na minha cara. Consequência, mas não também da gravidez. Glória a Deus. Louvar-se o nosso bom Deus. Amém? E é isso, então. Vim aqui dar uma satisfação, né? Terminar este vlog. Pra não acabar assim. Que dia hoje? Não sei. Só estou a viver. E é isso. Espero que tenhas gostado desse vlog. Espero que não dê até assustado muito com esse penteado. Outra mega fashion. E vocês já sabem. Jesus é o caminho. A verdade. E a vida. Um beijo. Eu sei que eu já termino esse vlog. Mas assim, né? Só como não tomou banho. Se arrumou lá um bocadinho. A cara da abelha ali é a minha espera. Vocês vão ver mostrar um pouquinho. Como podem ver o colchão ainda não voltou aqui. Update. da barriga, esta coisinha aqui embaixo. E aí, tá bom. Não vou finalizar mais o vlog. Porque já havia finalizado. Só vou dizer tchau.